Bora, guys. O que vocês querem ver no próximo jogo? Vou passar um adzinho. Quem puder desligar o TheBlock é nóis. Tamo junto. 2 barra 0 na MD10. E subindo. LOL. WTF meu nick, cara. Queeeeee... Ah, velho. Sorry, guys. Acho que vou trollar. Ah, Riot mudou meu nick. Jogo lixo. Também quero que se foda. Já já vou trabalhar. Meu dia vai ser uma bosta. Vou trollar o jogo. Boa sorte aí. Botando pressão psicológica no meu time. Por isso, a comunidade de LOL é tóxica. Deve ser por isso sim. Vai ver um jogo de futebol no estádio. Você acha que a torcida inteira xinga o juiz por quê? Ah, se fuder, rapaz. Tu tá no Brasil. Nossa cultura é uma bosta mesmo. Eu tenho que concordar, mas é a nossa cultura. Eu vai falar que você vê um jogador xingando o juiz. Aí você fala, ah, é por isso que a comunidade brasileira de futebol é tóxica e manda o juiz tomar no cu. Olha o jogador ali. Tá xingando o juiz. Tá xingando o professor. Vê uns brasileiros lá no mundial lá. Tinha um... O cara leva um pau porque o nosso cenário tá atrás. Começa a xingar os jogador. Aí depois vem na minha live. É, tá vendo esse streamer aí? É por isso que a comunidade League of Legends é extremamente tóxica. Ah, se fuder, rapaz. A joke é com você! Vou estompar os senhores. Beijos. Começando dando aquele fair play, né? Aquele fair play que você respeita. SZ. Tô enrando uns last hit aqui, mano, que meu amigo, vou te falar, hein? Tchutei. GG jogão, remake. Não vou cagar minha MD-10, não. E olha o cara reconectando. Haha, se fudeu. Ué, quase. Bora, 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 bora. Tava no fluxo Avistei Oi, 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 oi Alô, tem alguém aí? Tá achando ruim Da Dodge, fio Sou maestria 7 de Zed Clince, 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 clince Vocês acham que eu tenho que ir de clince ou de clince? Eu acho que de clince é melhor, hein, mano Vai se TP, bota rio aí Chupinga Ah, é, lol, rastad top Ah, cara, olha o que o rastad faz, mano Com a minha solo kiwi Se essa Vayne Fida e der rage Eu vou ter certeza que veio do rastad É filho do rastad jogando Espero que, né, seja filho do Gozu Ou do Doublelift Se for do rastad, fudeu Meu amigo Nossa, é a matchup do século Eu acho que o sonho do rastad é esse, velho Jogar de Vayne top contra o Swirl top, velho É o sonho dele, velho Se o rastad tivesse essa oportunidade, ele ia ficar muito feliz, velho É o que, Jango? Um Gragas? Nossa, é um Gragas de toque igno, né, mano? Meu amigo Esse aí tá sabendo masterizar Tá sabendo legal masterizar Que pecado, minha gente Opa Tá trocando bem, Lux Tá trocando bem Esse cara não vai dar bem em voltar de TP, né? Ah, tá Ele vai ser solado daqui a pouquinho Solado pro Monochaco KK Boa, KKK Obrigado, KKK Bom, bom flash Bom ult, bom combo Minha sorte Chuta não Eita, aí fodeu Meu amigo Nego igual você perde facinho Ô, louco Pega leve, Lux Comecei a jogar mês passado Moleque ficou muito mad, viado Aí trollaram, hein, rapaziada Ah, dragão, é sério Que você vai bater em mim? Opa Ih Ih Emocionei Emocionei um pouquinho Morreu Joga bem, hein Ela tava correndo o CD E eu tinha a BR Se ela virasse em mim Como você tá ganhando Chuta não, irmão Meu amigo Nem o Medina surfava essa onda aí, hein, Nami Meu amigo Jogou bem Do rem e faço Ah Do maluco KKK Sempre tem uma desculpa Ou o bot desce Eu mato o rato Ou a Lux vem farmar isso aqui Eu só dou a win e mato ela Ué Não posso mais digitar Tamo no sec 21 Respeita Aí Minha escolha Escolhi ser doente O EZ tá estampando minha Vayne top, véi Caralho A notícia boa é que eu tô indo top A notícia ruim é que a Vayne Aprendeu com o Rastad Essa Vayne top Olha só Porra, Nami Se tu fosse um oceano Medina não ia surfar em você, viado Meu amigo Leva esse top aqui logo Meu Deus Olha o patatinho patatá Achando que tá jogando contra a bot Aí jogaram bem Acho que essa você não ganha, olha Achar não é certeza, parça Ping desceu Demorou, Lux Ping desceu, guys Agora a Lux vai jogar tryhard Meu amigo Agora a gente vai ver Porque eu sou monochaco Eu joguei contra um cara alagado Esse jogo aqui eu vou ter que carregar Meus quatro teammates Eles não tem noção Do que eles tão fazendo Ah, o Ping desceu da Lux, guys Desceu o Ping E olha que o cara avisou ainda, hein, mano Meu amigo Essa Nami não vi Rapaz Não mandou uma ainda, hein Tá isolando as ult Vem, Baron Seus doenças Seus autistas Mano, vem, Baron Só, por favor Meu Deus, velho Ah, então mata essas porras aí Logo, mano Vai, vamos Pode, Baron Podemos Podemos Cara, não queimaram, velho O nego ainda vem me pingar Pra tomar cuidado Beleza Para de lutar aí Então, vai 3x5 Eu queria ter dado uma ult Melhorzinha, hein, mano Como, Baron Meu Deus, velho Os caras não param de dar chase, cara No normal game era mais fácil, velho Juro Mano, vem, Baron Mano, vem, Baron, cara Vem, Baron, rapaziada Das calma, então Carrega nós Eu só desisto, mano Não vou Os caras são, mano Os caras não são ruins Os caras são ruins e burros, velho Aí tem uma hora que eles vão dar tanto CC em mim E a gente vai perder o jogo Ó, Kate morreu Não é me precoce Mano, tipo O cara, ele é Além de ruim Ele bate no peito Não, não vou seguir a Cal, não Eu sei o que eu tô fazendo Tem que se fuder mesmo, velho Esse é o mesmo cara Que entra na minha stream E me xinga de monohiro Puta que pariu, velho Boa, Cal Ó, Zec Participação de jogo boa E esse também é o mesmo cara Que da Rage, sei lá Na Vayne Fidão no top Aí você vai ver O cara é burro, mano Mano, a Lâmina acertou uma última, moleque Porra, Matheus Quando você estiver editando esse vídeo, velho Porra, bota o efeito sonoro em todas as ondas que a Nami errou, velho Bota, sei lá, não sei, mano Caralho, mano O cara não acertou uma onda, cara Sei lá, bota o título da stream Onda Tsunami Furada Alguma coisa assim, velho Pelo amor de Deus, velho Ó, o certo seria setar top e mid Eu vou em mid direto Porque, velho Eu tenho quatro batatas aqui Se eu vacilar, vira um purê Como eu gosto dela Eu vou cuidar bem delas Foda-se a torre ali E a wave que não tá setada Você tem que jogar igual retardado Com retardado você joga igual retardado Não adianta você querer fazer o certo, cara O tempo de setar aquele top É o tempo dos caras se trollar aqui, velho Cara, ainda bem que eu peguei Oriana nesse jogo Acho que se eu tivesse com outro mid que eu tô aprendendo Talvez eu não carregasse E uma Katelyn de Hunan O cara pararam no tempo Bora top Todos juntinhos, hein, Gilda Sem separar Dá as mãozinhas Cara, eu tô tão forte que eu acho que eu mato todo mundo lá Se eu não tomar o CC da Leona Vem, time Vem, bonitinho Aproveita a big wave, galera Meu amigo A Nami quer muito ir pro YouTube, velho Meu amigo Olha, a Nami quer muito aparecer no vídeo do YouTube, velho Holy xereca Deve tá vendo a stream, velho Vigor extremo Meu amigo Essa Nami vai aparecer no YouTube Esse jogo foi ele O Ré me passou lá do meu parça Não, vou honrar o Zeke Pelo amor de Deus, velho O Zeke jogou muito Qual é, Zeke? Agora, a Du Jogou muito Olha o tweet no chat, moleque Como ele vai Ai, meu Deus Bora Rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Não deixa de entrar no nosso Discord Pra jogar com a galera Trocar uma ideia comigo E também tem o grupo da Tiltilândia Lá no Facebook O link vai tá no vídeo aí Da descrição do Discord do grupo E, mano Segue nós nas redes sociais Pra saber quando a live tá on Quando tem evento Quando tem sorteio Piriri, pororó É nóis Fui